Opa, pessoal do Pop Art Skins, beleza? Me chamo Luan, sou da Paraíba, e comprei uma skin de vocês, pela Shopee, né? Já tô com ela há uns 10 dias, e ela tá sendo muito ótima, ela tá sendo muito boa e ótima, gostei da estampa dela, muito bonita, o material também muito bom, né? Aqui é muito útil onde eu moro, porque é um local que tem muita poeira, então é uma mão na roda ter comprado essa skin, gostei bastante.